E no vídeo de hoje a gente vai comentar de poesia, que é meu gênero favorito, e gente, melhores leituras do ano estão aqui, e a melhor também, sério, livros incríveis. Tem um que eu não gostei, vou deixar ele pra falar no final, mas os outros são sensacionais. Então vamos começar. Eu li Expedição Nebulosa, da Marília Garcia, que é o seu último lançamento, que saiu pela Companhia das Letras. E sério, que livraço, sério, experiência incrível. Eu li esse livro numa viagem de ônibus que eu tava fazendo pra uma feira literária, pra ir com os livros da editora. E me marcou muito acompanhar essa trajetória, principalmente porque a poesia da Marília Garcia, ela é muito, não sei se eu uso a palavra correta, documental, no sentido de que ela se insere, e de que ela fala do próprio poema enquanto escreve. Escrever esse poema pra isso é muito documental, é muito um texto sem barreiras, é como se ela quebrasse no teatro. A gente fala de quebrar a quarta parede, conversar com o espectador, mas ela que quebra todas as barreiras possíveis ao falar com a própria poesia de si própria. De incorporar comentários, eu imagino, de que os leitores ou de que pessoas fizeram sobre a poesia dela, que a incomodaram, como por exemplo, por que você não escreve com emoção? E ela repete isso várias vezes ao longo do livro. Ou quando ela descreve objetos que ela tava vendo à sua frente, quando tava tentando escrever os poemas, como por exemplo, aqui em Gêmeos Irlandeses, que ela diz, tanta coisa depende dessa xícara vermelha, esmaltada sobre a mesa, enquanto digito uma xícara vermelho sangue, fumegando de chá. Ou quando ela tá descrevendo ações que ela fizeram, e até coloca um link no meio da poesia, mandei pra eles uma foto do disco da Nara Leão, junto com o link do YouTube, pra ouvir a faixa 4 do disco. E no meio do poema tem um link que ela tá falando. Ou quando ela comenta o próprio texto, quando ela diz, escrevi esse texto pra uma versão ao vivo da revista Serrote, mas queria começar falando de uma serra. Aliás, de uma serra. Isso que não é um prefácio. É o próprio poema. Então, a poesia da Marília, ela quebra as barreiras que estão à sua volta. E eu acho que por isso que ela comunica tão bem com a contemporaneidade, e eu acho que porque que ela consegue criar essa familiaridade entre o leitor e a poesia que a gente tá lendo. Pelo menos pra mim, é a poesia que eu gosto de ler, que passa a verdade, que tem camadas, que tem dimensões, por mais que sejam camadas que a gente não entenda tão bem. É como eu falo, né? É como se você pegasse uma caixa de fotografias, você vê uma foto de uma pessoa que você não conhece, uma caixa de fotografias de estranhos que você acha numa rua. E aí, passando as fotos, você encontra uma foto que te agrade, que conversa com você, que te faça ter outros pensamentos, mesmo não conhecendo essa pessoa. Eu não conheço a Marília Garcia, mas pelas imagens que ela tá compartilhando com a gente, a gente consegue vislumbrar e ter um sentimento muito bonito, muito poderoso e potente do lado pra cá. Então, não sei quem falou pra ela escrever com emoção, mas eu acho que você já tá fazendo isso sem ter que apelar pro aspecto emotivo, né? Que é o clichê que muitos tentam fugir dele, mas acabam caindo. E aqui, as imagens são muito fortes. Então, essa imagem de expedição, o movimento, seja o movimento do tempo, falando do presente da filha, da mãe, seja o deslocar entre as cidades, cidades que se justapõem, e aí você tem um mapa afetivo, seja falar de esculturas, de movimento entre lugares, de uma viagem, de tentar entender a comunicação que o tempo e que a nossa memória apaga ou reconstrói. Então, é um puta de um livro. Sério, eu acho que é... Eu fico tão feliz e me emociono tanto quando eu encontro obras que são cientes de si mesma e autoras e poetas que são tão brilhantes no que conseguem fazer e que, apesar, eu acho que, do trabalho gigantesco aqui por trás, quando a gente lê, a gente se depara com esse mundo tão potente e poético sem esforço, né? A gente se debruça. E Barilha Garcia, essa minha expedição de num ônibus viajando de uma cidade pra outra e lendo Expedição Nebulosa é algo que eu acho que eu vou guardar na minha memória. Eu também li Sílaba Emperrada da Bruna Vitória Duarte, que é do selo Lola, Lola Publicações Editoriais. É um livro muito de metalinguagem, né? É um livro que fala muito sobre o escrever poesia em si, fala muito sobre si próprio, né? Como livro e algumas passagens que eu acho formidáveis. Eu gosto de um trecho na qual ela comenta o quanto a poesia em determinadas situações ela parece fútil porque ela não supri nossas necessidades básicas, como comida, alimentação, o sono. Mas deixa eu ler pra você entender. O sol nasce. Leio um livro de poesia. Mamãe lê a conta de energia. O essencial para mamãe é em falta na poesia. Então é isso, porque ela começa esse poema dizendo ser poeta não dá dinheiro. E eu gosto dessa forma de protesto, de falar o quanto a poesia é algo popular e sempre foi, desde quando a gente ainda não tinha inventado a escrita e se comunicava oralmente as histórias. Até agora, com a nossa poesia cantada em forma de música, extremamente popular, mas como parece que as pessoas ainda têm dificuldade de pegar o poema por si, o poema cru, e os nossos poetas ainda definham no anonimato na maioria das vezes. Gosto também da ideia de que ela fala de que poema e o que a gente escreve não é uma possessão do autor e como ela contribui isso no texto. Por exemplo, aqui no poema que chama Meu, a terceira estrofe diz o seguinte, nenhum poema é posse, ao contrário, vigia o que possuímos, por excessivo apego, toda página traz pelo menos dois calos, um leitor e um autor. Era o contrário aqui, mas eu mudei, um autor e um leitor. Sério, livro excelente, que eu acho que questiona o fazer poético, que entende e coloca críticas sobre isso e principalmente a poesia que eu gosto de ler, de fazer, de editar na editora também, que é essa poesia que contesta, que olha o seu redor. Excelente dica, excelente poeta. Eu também comprei essa coisa maravilhosa aqui da Lote 42, Fachadas, do Rafael Silva. E gente, que coisa incrível. Na verdade, o livro, ele se abre e você tem fachadas não sei se está dando para vocês verem direito, mas é a coisa mais linda do mundo. Acho que esse livro deve ficar, sei lá, uns três, quatro metros. E aí, atrás de cada fachada, você tem os símbolos aqui no verso. Você tem esses objetos representando as fachadas que estão no verso. Sério, experiência legal, divertida, sensorial para entender e um trabalho impecável da Lote 42 com essa capa que tem várias cores, trabalho de serigrafia, impressão impecável. Sério, uma mega experiência. Se você ainda não conhece a Lote 42, que é uma editora que faz esses livros todos diferentões, tem alguns projetos muito interessantes, corre lá e acompanha o trabalho deles também. Do selo Naduk, da Negalilu, que também é uma editora goiana, que tem um trabalho maravilhoso. Eu li Aviões de Papel do Rosa das Neves, que é o nome do Jefferson, e eu estou falando porque tem meu chará. O livro, eu acho que ele tem uma concepção, principalmente ele brinca com a questão das dobraduras, então olha que legal, a gente tem um livro que se eu abrir as orelhas, ele vira um avião de papel, porque as orelhas aqui são dobradas, está vendo? Então você tem essa composição de um aviãozinho de papel, e aí você tem algumas páginas dobradas ao longo do livro, que precisam ser desdobradas, e eu acho que isso comunica muito bem, porque a gente está falando aqui de desdobramentos, se assim eu posso pensar, do próprio lírico, seja de questões amorosas, que envolvem sua identidade, a cidade onde vive, a forma como enxerga o mundo, e virar essas páginas é desdobrar e entender melhor esse personagem que é que fala, a voz que comunica nos poemas, e um dos trechos que eu mais gosto, que eu vou ler para vocês, eu acho que destaca essa solidão na multidão que a gente vive, de como estamos sozinhos, não temos ninguém que nos escute, mesmo vivendo em uma cidade grande, cheia de gente, olho para cima, os prédios crescem, fecho os olhos, o asfalto se abre, domingo no centro, ninguém me ouve, e ninguém nunca me ouviu. Outro trecho que eu acho que descreve muito bem a poesia do Rosa das Neves para vocês conhecerem, diz o seguinte, ó vida sozinha que levo, comprar pães, dizer bom dia para aviões, ah se meus amigos estivessem aqui e agora, para ver tudo o que sobrou de mim, essas gotas na pia, esses sopros na janela. E é isso que você vai encontrar aqui, apesar da melancolia dos versos, você tem um olhar bonito, concepções que agradam visualmente, sonoramente, mas que também remetem à juventude e esse descobrimento e o desdobramento da vida, na fase que a gente se coloca em meio ao mundo e se descobre sozinho no meio desse caos moderno que é a nossa vida. Então fica aí uma super dica de aviões de papel. E deixei por último a melhor leitura do ano que eu fiz até agora, Ninguém Quis Ver da Bruna Mitrano. Sério, eu li esse livro me questionando, será que essa mulher não sabe escrever um poema ruim? Não tem condição. Tem hora que eu cheguei assim, faz um, um só ruim, assim, só para a gente ver que você é humana. Brincadeiras à parte, gente, que livraço, que livraço que a Ninguém Quis Ver. Sério, cada poema é um soco atrás de um soco e eu acho incrível como aqui, da mesma forma que na Marília Garcia, a Bruna, ela consegue trazer as próprias experiências pessoais de forma sutil, mas universalizando isso, sabe? É como você ler a trajetória ou ver uma foto de alguém que você não conhece e não precisa mais do que saber sobre isso, mas ela usa as próprias experiências para questionar a universalidade dos nossos problemas. Eu acho que aí está a beleza e a excepcionalidade do livro. É como a gente consegue fazer essa trajetória, essa condução da trajetória de forma tão única, porque sair do singular para ir para o coletivo é muito difícil. Eu acho que a Bruna consegue fazer isso muito bem, muito bem mesmo. E os poemas são muito bem construídos sonoramente, a escolha das palavras, como você pode usar da estrutura do poema para fugir das nossas marcas de pontuações convencionais, como por exemplo, a não necessidade de se usar as interrogações para marcar as perguntas. Aqui na verdade ela usa o recuo dos versos, então os versos que são perguntas ela coloca mais deslocados para a direita e mesmo assim você consegue muito bem ler as respostas dos personagens sem precisar de uma travessão e de um ponto de interrogação para entender que aquilo é uma pergunta e aquilo é uma resposta. Então eu gosto como ela se desvencilha e faz a criação das suas próprias marcas de autoridade aqui no poema. Então eu gosto como ela se desvencilha das regras e cria sua própria linguagem e eu acho que a linguagem funciona quando a gente tem um entendimento do outro lado. Então aqui você tem uma concepção muito crua, brutal e forte da realidade brasileira pela visão da Bruna Mitrano. E aqui alguns poemas que me marcaram muito fortemente que as imagens não saem da minha cabeça desde a menininha cozinhando papel porque viu isso numa reportagem de uma mulher que não tinha algo para comer o poema da avó que roubava leite para ter que alimentar os filhos. A gente tem a questão dela falar que a mãe dela trabalhava como empregada e que quando ela cresceu ela consegue perceber que aqueles lençóis não eram tão brancos que eles tinham defeitos e que aquela casa não era dela porque ela não podia fazer ali as coisas que ela faria realmente na casa que é dela. Uma pessoa falecendo que trabalhou anos para a casa dos patrões e que sempre foi fascinada por relógios e que nunca ganhou nenhuma em troca deles. Me lembrou inclusive um poema de minha autoria que estão nos móveis Continuam Prisioneiros na qual em um poema eu coloco um armário que foi doado pela família a sua empregada como se fosse um presente pelos anos de escravidão informal. Eu acho que eu não posso falar nada melhor do que o Ninguém Quis Ver do que dizer o quanto a Bruna foi excepcional aqui em tirar das próprias experiências e refletir sobre as próprias experiências trazendo a coletividade discutindo os nossos problemas sociais de uma forma tão brutal e tão incisiva. Sério Bruna que maravilha de livro e sério gente melhor leitura do ano até o momento sem sombra de dúvidas livro favoritado e sério gente não faça igual o título não olhe para o outro lado não deixe de encarar os nossos problemas leia Bruna Mitrano e se encante com o poder da poesia contemporânea brasileira. Por outro lado eu também li outro livro de poesia que é li no celular pelo Kindle que tem lá no Kindle o Prime Reading estava disponível Os Outros Jeitos de Usar a Boca da Kupi Kaur um livro que está sempre na lista dos mais vendidos e também como uma pesquisa editorial eu já falei isso em outros vídeos eu sempre tento ler o que vende muito também para entender como que está alcançando o público de certa forma e confesso que não funcionou para mim Outros Jeitos de Usar a Boca eu acho que é um livro que de novo se preocupa mais em manipular emoções a qualquer custo de forma barata mesclando desde um amor extremo até comentários de abuso e a forma como ele migra de um ponto a outro sem muita complexidade me pareceu em alguns momentos até meio duvidoso a abordagem e além disso é um livro muito longo são duzentas páginas muitos poemas que na minha opinião são repetitivos que falam a mesma coisa que já tinha sido dita anteriormente e que na minha visão até também como editor poderia ter um livro que funcionasse melhor mais curto que cumprisse mais ao ponto mesmo assim é um livro que encontrou seu público fico feliz das pessoas estarem lendo poesia e eu espero que também não parem só aqui que isso engaje as pessoas para lerem outros autores de outras nacionalidades brasileiros ou não e em busca de mais poesia e principalmente a nossa poesia brasileira gente que é maravilhosa como as dicas que eu já dei aqui que são brilhantes então é isso se você gostou do vídeo deixa aqui a sua curtida o seu gostei e também se inscreva no canal se não for inscrito eu volto em breve para a gente falar de mais leituras